Os canadianos estão cada vez mais inclinados a cortar os laços com a monarquia britânica. É o que sugere uma nova sondagem, apesar da grande simpatia sentida em relação à Rainha Isabel II. O inquérito do Angus Reid Institute foi divulgado a 21 de abril, no dia em que a monarca completa 96 anos. A análise descobriu que 51% dos canadianos são contra a continuidade da monarquia constitucional, ao passo que quase dois terços ainda vêem Isabel II com bons olhos. Perto de 60% também dizem que a morte de Rainha os vai afetar pelo menos um pouco. Quase três em cada cinco inquiridos elogiam os países da Commonwealth, que cortaram os laços com a monarquia, como os Barbados e a Jamaica. Apenas 8% acham que estas nações tomaram a decisão errada. Há cada vez mais canadianos que acham que o Canadá deve cortar laços com a monarquia. Em 2016, 38% defendiam a medida, número que se situa agora nos 51%. Apenas 26% acham que o Canadá deve manter a ligação à família real inglesa em comparação com os 42% em 2016 e 39% em 2020. De acordo com o Angus Reid Institute, a demografia do Canadá pode estar a contribuir para o declínio do apoio a par da evolução das visões sobre o colonialismo. Com efeito, o apoio à monarquia e à própria rainha é maior entre os canadianos com 55 anos ou mais. Por outro lado, 67% dos entrevistados não querem que Carlos seja o próximo chefe de Estado do Canadá. Um número ainda maior, 76%, rejeita que a mulher do príncipe se torne a rainha Camila. A pesquisa também quis saber as opiniões dos canadianos sobre todos os membros da família real. Só Isabel II e o príncipe William despertam a simpatia da população. Apenas 29% dos canadianos gostam de Carlos, ao passo que a princesa Ana registra 37% de apoio e o príncipe Eduardo 29%. O príncipe André também só é visto com bons olhos por 13% dos canadianos. De recordar que o duque de York esteve envolvido num processo de agressão sexual que o ligava a Jeffrey Epstein.